Olá, sou o vereador Cláudio Prado e estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre a questão dos idosos na cidade de São Paulo. Eu acho que é importante que a gente pense um pouco nos idosos e eu queria mostrar o que está acontecendo e verificar se vocês não têm, não imaginem, nós precisamos analisar em comum nós dois, você que está nos assistindo, se a gente não precisa mudar o nosso pensamento. Quer ver? Vou explicar uma coisa para vocês. Vocês sabem que existem hoje no Brasil 13 milhões e meio de idosos em toda a população do Brasil. São Paulo daqui a 20 anos, o Brasil daqui a 20 anos vai ser em número de idosos, é um país que está ao invés de estar nascendo mais pessoas, estão nascendo menos pessoas e o país está envelhecendo. Você sabia disso? Em 20 anos nós vamos ser o sexto país com o maior número de idosos do mundo. Quando nós atingimos essa fase, é uma fase de transição daqui a 20 anos que estou falando, para isso nós precisamos estar protegendo nossos idosos, para isso nós precisamos mudar o pensamento. Você muito bem sabe hoje que o pensamento para a contratação no mercado de trabalho é que se você tem acima de 40 anos de idade, você já é velho para estar empregado. Então vamos pensar nessa forma diferente? Vamos imaginar novas maneiras de pensar? Vamos imaginar novas maneiras de proteger os nossos idosos? É isso que a gente gostaria de falar com você e eu queria falar a esse respeito. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos num momento em que a expectativa de vida nossa mudou, você sabe disso. Hoje nós tínhamos uma expectativa de vida em torno de 68 anos de idade, já estamos passando essa expectativa para mais de 73 anos de idade. Mudou, estamos vivendo mais. Quando vivemos mais, nós temos um problema sério que criou e se criou hoje um debate na sociedade, que é a nossa aposentadoria. Você sabe muito bem que a Previdência Social não está aguentando pagar todas as aposentadorias do Brasil. Por esse motivo, as aposentadorias, se você pegar de 15 a 20 anos até agora, ela teve uma queda. Pegue você. Você que se aposentou como determinado com 10 salários mínimos, hoje provavelmente você não está ganhando nem 5 salários mínimos, porque está deflacionando. Então essa questão é uma questão a ser discutida. Essa questão é importantíssima para que a gente abra esse primeiro debate. Nós temos uma segunda questão importantíssima na cidade de São Paulo. Nós temos, eu gostaria também de explicar que nós não temos só preocupação com os idosos. Nós temos projetos que defendem o primeiro emprego. Eu tenho um projeto que defende o primeiro emprego, aquele emprego que todos os mercados tinham, que é aquele empacotador, que hoje quando você vai no mercado, quem faz isso é a própria caixa. E você que tem que embalar. Nós temos um projeto para que aquele primeiro emprego, aquele jovem, possa embalar aquilo para você. Até a terceira idade pode fazer isso. Um senhor de 50, de 60 anos pode fazer isso para você. Então nós temos preocupação com o emprego. Mas a nossa preocupação com o aposentado, nós queremos o que nós achamos. Hoje vivem em São Paulo, uma pesquisa da USP vive em São Paulo, 13% dos aposentados. Nós temos 1 milhão e 100 mil aposentados na cidade de São Paulo. 13% desses aposentados vivem sozinhos em sua casa, solitários em sua casa. Então o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo corrigir o que foi uma injustiça que foi deixada. Hoje existe uma lei no município de São Paulo que protege os aposentados que ganham até 3 salários mínimos. E que tem uma residência, ele tem uma residência e mora nela, ele fica isento do IPTU. Isso já é lei na cidade de São Paulo. Se você estiver pagando com a sua aposentadoria, esse IPTU, que é um aposentado que ganha até 3 salários mínimos, pode ir lá e pedir essa isenção. Agora vamos tentar ver uma coisa que não está correta, que poderia ser corrigido. O aposentado que trabalhou a sua vida inteira, ganhou pouco durante a sua vida inteira, hoje é um aposentado, mas que trabalhou dignamente, ele não conseguiu comprar uma residência na cidade de São Paulo, mas está aposentado, ganha até 3 salários mínimos e é obrigado a pagar um aluguel, para morar ele, a sua família, a sua esposa, morar lá e se aposentar. O que nós achamos que é justo? É justo que se esse aposentado, que ganha até 3 salários mínimos, alugou essa residência porque não conseguiu comprar a sua, que ele tenha isenção do IPTU. Ele pode morar lá naquela residência e é ele, você sabe muito bem, que quem aluga a casa hoje é a pessoa que aluga e que paga o IPTU. Você poderia ter essa isenção, você poderia ter essa isenção, você é aposentado. Esse é o projeto que nós temos na Câmara Municipal, passou já pela Comissão de Constituição e Justiça e eu vou querer você me ajudando para que ele seja aprovado aqui na Câmara, que o prefeito possa concordar com esse projeto e que a gente, aprovando ele, você tenha essa isenção. Porque você, ganhando pouco nessa aposentadoria, se tiver uma isenção do IPTU, mesmo que seja de 50, 100 reais, para o prefeito, para a prefeitura, essa regração não é muita. Mas para você comprar o seu remédio, comprar as suas necessidades, é muito assim e eu estou preocupado com isso. Se o país envelhece, nós temos que mudar a maneira de pensar. Mudar a maneira de pensar é proteger os nossos idosos. Quer ver que nós temos que mudar os paradigmas? Hoje nós precisamos, hoje existem necessidades de mais creches na cidade de São Paulo. Mas se o município envelhece, você concorda comigo, nós não vamos precisar tanto de creche e vamos sim precisar de casas para abrigar os idosos com qualidade e possa proteger esses idosos que não têm onde morar? Olha, nós fazemos parte da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura os desrespeitos aos idosos, às crianças e adolescentes e aos portadores de necessidades especiais. Como nós estamos falando de idosos, eu vou aqui falar um pouco do que nós fomos na cidade de São Paulo, o que nós vimos na cidade de São Paulo em algumas diligências que fizemos às casas, aos abrigos de idosos. Nós fizemos quatro vistorias, duas no Alto da Lapa, uma na região leste e uma na região oeste e uma no Butantã. Dessas diligências, nós pegamos uma clínica, muito boa inclusive, só que a localização da clínica não pode ser, porque a prefeitura ali, aquela área, não pode existir aquela clínica no Butantã em frente à USP. Nós pegamos nessa clínica FIU, que foi denunciada, um médico que não tinha CRM, estava dando lá remédio para todos os aposentados sem CRM, inclusive está preso. Essa clínica não pode existir, ela não protege esses idosos que estão lá dentro. Nós fomos até a uma outra clínica de idosos também, uma casa de repouso, que para você subir existiam mais ou menos uns 15 degraus. Nós tínhamos lá 10 senhores, 10 idosos que estavam frequentando a casa, muito humildes, muito humildes. Para eles aquilo estava muito bom. Eles serão tratados com muito respeito até pela família. Mas veja bem, existiam remédios vencidos que estavam dando para os idosos. toda a parte de alimentação vencida do ano de 2006, que eles estavam dando lá para os seus idosos. Nós vimos um idoso de 78 anos, um senhor muito falante, muito agradável, muito contador de histórias, mas só que esse senhor dormia no beliche ali, naquela casa de repouso, havia um beliche. E o senhor de 78 anos dormia no parque de cima desse beliche, correndo o risco de sofrer um acidente e não se recuperar mais. Então, você que está aí, que está nos assistindo, essa bandeira da gente estar protegendo os idosos, não é dos idosos. Ela não pode ser só dos idosos. Não vamos esperar que quem está nesses asilos, quem estão, os idosos que estão hoje nesses asilos, vão levantar uma bandeira de luta, fazer uma passeata e propor as suas reivindicações que eles não vão. Essa bandeira de proteger os idosos, envelhecimento do país, envelhecimento da nossa cidade, é nossa, é minha, tua. É nós que estamos numa meia-idade de 35 a 50 anos, que vamos que está protegendo, vamos tentar estar, fazer todo o possível para protegermos nós mesmos que seremos os idosos. Obrigado.